Aqui ó, a ambulância de Mirangaba nesse momento chegando aqui. Deixa eu aproximar aqui pra falar com o motorista, porque até o domingo tu trabalha, né motor? Até o domingo trabalha. Como é que tá a senhora? Tudo bem? A senhora tá trazendo quem aí, mulher guerreira? Tá trazendo meu primo. Seu primo foi que ele teve? Vai lá conversar com ele. E aí, motor? E aí, como é que tá tu? Tá, tô bem. Tô aí na correria. Dia de hoje, macho? Trabalhando? Mas é plantão. É plantão, tem que ir. Plantão, pega de domingo, peleado, qualquer dia, né? E esse paciente tu tá trazendo de onde? Mirangaba. Mirangaba. É? E como é que tá ele aí? Tá bem. Tá bem, né? Tá bem. Ok, então. Pode falar com ele ali? Pode. Pode me aproximar aí do senhor? Autoriza a falar com o senhor? Pronto. Como é que é o seu nome? O senhor Edvaldo, o senhor é de onde? E o que é, meu velho? Aconteceu com o senhor? Não, o senhor fechou, velho. O fechou. Tem quanto tempo que o senhor tá lutando, meu velho? Encontra esse problema aí? É. Levado em dois dias. Dois dias? Dois dias. Oito dias. E foi de repente assim, foi o senhor? Foi. Meu Deus do céu. E hoje o senhor passou, tá sentindo mal e trouxeram o senhor aqui na UPA, né, meu velho? Vai tomar um remedinho aí, né? É. E depois voltar pra casa. E o senhor acaba novo. Quantos anos o senhor tem? Hã? Sessenta e dois. Sessenta? Tá novo ainda, meu velho. Sessenta e sete. Hã? Sessenta e sete. Já trabalhou muito, né, meu velho? Poxa. Hã? Para criar os filhos, né? Quanto filhos o senhor tem ainda? Sessão. Hã? Não tem filho não, meu velho? Sorteiro. Hã? Sorteirão. Sorteirão. Quem tá cuidando do senhor? Minhas irmãs. Hã? Minhas irmãs. Irmãs. Valeu, então. Boa sorte pro senhor, viu, cara? Olha aí, pessoal, deixa eu... Aqui é o seguinte, a UPA em Jacobina atende ao distrito e também às cidades. Vamos pôr. Aqui, ó, Mirangaba, né? É... A cidade de lá é atendida aqui na unidade de pronto atendimento que é a UPA, aqui em Jacobina. Né? Então tem aí pelo menos de três a quatro cidades, cidades, que depende, sim, do atendimento aqui de Jacobina, aqui da UPA. Então, às vezes a pessoa, vamos pôr, agora mesmo, ó, tá vazio a UPA aqui. Pouca gente, né? Pra ser atendida. Então o atendimento vai ser rápido, meu velho. Vai ser rápido. Pra liberar esse senhor aí, né, que veio lá da cidade de Mirangaba. Eu sou o repórter Fala Série. Retorna aí nos estúdios.